E agora uma notícia promissora, Raquel. Universidades públicas de São Paulo começaram a segunda etapa de um estudo para o tratamento da Covid-19. Estamos todos torcendo, né? Os pacientes vão receber o plasma de pessoas que se recuperaram da doença. E o resultado deve ser divulgado em até quatro meses. É no plasma, a parte líquida do sangue, onde estão os anticorpos, as células de defesa do nosso organismo. Os médicos acreditam que o plasma daqueles que tiveram Covid-19 pode oferecer não só informações, mas tratamento para os que ainda estão doentes. O que precisa acontecer, basicamente, é que esse plasma tente neutralizar a ação do vírus e deixar com que o organismo do próprio indivíduo se recupere frente a essa lesão contínua que ele está recebendo. A partir desta semana, o plasma de doadores curados passa a ser usado em pacientes dos hospitais das clínicas de Ribeirão Preto, Campinas e também aqui de São Paulo. O estudo foi iniciado nos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, que testaram a terapia em cerca de 50 pessoas. Embora estas duas instituições ainda não possam atestar a eficácia, podem, pelo menos, afirmar algo muito importante num novo tratamento. É um procedimento seguro. Ele está recebendo uma proteína de outra pessoa. Nós tivemos alguns pacientes que tiveram uma reação alérgica, mas isso é facilmente tratado. Esta segunda etapa, que inclui os hospitais públicos, envolve 120 pacientes divididos em três grupos. Dois receberão plasma em dosagens diferentes e o terceiro não receberá. É o chamado grupo de controle. A divisão é feita por sorteio. Comparando os resultados, os pesquisadores saberão se o tratamento é ou não realmente eficaz. Segundo o hematologista Wanderson Rocha, diretor-presidente da Fundação Pró-Sangue, espera-se que o plasma dos curados, além de estimular o sistema imunológico dos doentes, tenha ainda outro efeito. Existem alguns trabalhos que, provavelmente, o plasma teria um efeito também anti-inflamatório e que, então, teria também alguma ação na doença. A gente sabe que a covid é uma doença muito inflamatória, por isso que ela ataca os pulmões. Os pacientes de covid-19 que receberão plasma precisam ter mais de 18 anos, estarem internados com pneumonia e com sintomas iniciados há, no máximo, 10 dias. A descoberta será útil até que haja uma vacina contra o novo coronavírus. Fabiana foi diagnosticada com a covid-19 e a cura não foi o ponto final da história. Ela se tornou voluntária para o estudo de plasma. Para ela, doar sangue teve efeito fantástico. Parece meio clichê, mas a gente se sente um pouco a Mulher Maravilha, né? Porque a gente acaba criando uns superpoderes que podem ajudar o próximo.